O clima imprevisível tem afetado cada vez mais as vendas de roupas e calçados. Neste ano, as coleções de inverno ficaram encalhadas por causa das altas temperaturas, o que tem feito o setor repensar a moda voltada às estações. Mais de 30 graus em pleno inverno brasileiro. Os termômetros elevados deixaram os casacos dentro dos armários e encalhados nos estoques das lojas de roupas. A projeção do varejo de vestuário e calçados é de uma retração acima de 4% nas vendas este ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Outro estudo, feito pela BTG Pactual, que analisou o desempenho das vendas no segundo trimestre, entre 2010 e 2024, com as cinco maiores empresas de moda do país, constatou que as mudanças no clima têm afetado a cada ano os resultados no varejo. Tem uma correlação que é negativa entre vendas do varejo e temperatura, ou seja, em temporadas, principalmente temporada de inverno, onde você tem coleções que são mais pesadas, a parte de casacos. Ter uma produção mais rápida para poder atender a uma eventual onda de frio que apareça, e aí para isso a gente tem polos nacionais, que são específicos para alguns tipos de vestuário, enfim, estar mais próximo disso do que depender dessas importações. Então, já está exigindo da gente essa mudança. Não é só no Brasil que as mudanças climáticas afetam a indústria da moda. O tempo extremo deve causar um prejuízo de 65 bilhões de dólares até 2030 nos principais países produtores de vestuário do mundo. A estimativa é da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Com o clima cada vez mais imprevisível, os desafios se tornaram ainda maiores, restando aos varejistas também se adaptarem às rápidas mudanças na temperatura. Essa mudança climática exige do varejo um dinamismo que ele sempre teve, mas agora numa velocidade vezes 10, né? Então, toda a equipe de visual merchandising tem que estar preparada para mudar a cara da loja de acordo com o clima que a gente tem naquela semana, vamos falar dessa forma, né? As empresas que entendem melhor o padrão de compra, conseguem se adaptar melhor com os níveis de estoque e também no planejamento do tipo de produto que eles vão colocar dentro das lojas, elas tendem a ser vencedoras ao longo desse processo. Obrigado.